Querido Pai, em nome de Jesus nos reunimos, em nome doce, sublime, santo, nome que nos dá prazer, nós queremos te pedir que pela tua bondade, o Senhor nos dê o privilégio de mais uma vez podermos ver algo mais da tua gloriosa pessoa, enquanto estudamos a tua palavra, somos pobres e cegos, mas o Senhor nos tornou filhos, nos deu a tua luz e nos enriqueceu com tua própria pessoa, em teu filho, em ti estão todos os tesouros da sabedoria do conhecimento, pedimos que o Senhor abra um pouco dessas tuas câmaras do tesouro nessa noite pra nós, pra que possamos ver algo mais da glória do Senhor, te pedimos Senhor esperando tudo de ti, em ti e para ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler dois textos, antes de prosseguirmos com o estudo que temos, então, iniciado na reunião anterior a respeito dos fundamentos da nossa confissão. Abram em Lucas, por favor, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Vamos ver a partir do verso 46. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O texto que lemos na reunião anterior, 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o final. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, o Senhor depositou, de uma forma bem definida e clara, um encargo no meu coração para estar partilhando com vocês durante várias reuniões. Embora nós iremos agora, no presente, tomar apenas quatro períodos, esse já é o segundo, teremos então mais dois apenas, inicialmente, para nós partilharmos algo a respeito da visão, dos alicerces da nossa confissão. Na reunião anterior, nós usamos o primeiro período e nos valemos desse texto de 1 Timóteo, mostrando aos irmãos a importância de algumas palavras-chave, nesse pequeno contexto. 1 Timóteo 3, de 14 a 16. 1 Timóteo 3, de 14 a 16. Irmão, eu não sei com relação a você, mas esse é um texto que pesa tremendamente em termos de desafio, em termos de conquista, em termos de peso mesmo, de fardo em meu próprio coração. A igreja é casa de Deus e como casa de Deus é coluna, e baluarte da verdade, não de uma verdade, não de um ângulo da verdade, mas de toda a verdade. A verdade no singular, se refere então à verdade a respeito de Deus, como Ele tem se revelado a nós. Deus e os seus propósitos eternos. Então nós iremos procurar extrair desse foco alicerces. Porque irmãos, assim como num corpo, nós temos o nosso esqueleto, mantendo a sustentação de todo o corpo, assim na revelação da palavra de Deus. Nós temos verdades que são essenciais e temos verdades que são secundárias. Um corpo de verdade, nenhuma mais importante que outra, mas algumas são essenciais e outras são periféricas. Cada uma no seu devido lugar tem o seu devido valor, assim como numa casa. Numa casa, numa casa, uma mesa não é propriamente essencial. Você pode comer com o prato na mão ou sentado só numa cadeira. Mas a mesa tem um lugar importante na casa, embora não essencial, mas importante. O seu devido lugar, assim como a cadeira e todos os demais utensílios. Mas os alicerces da casa são singulares com relação à casa. Se nós não temos alicerces, o que nos adianta uma mesa e uma cadeira? Assina o corpo de verdade da palavra de Deus. Nós temos verdades que são alicerces. E se nós não temos alicerces, de que nos adiantam pequenas compreensões? De que nos adianta, quem sabe, saber o que é ministério, o que é dom, o que é isso, o que é aquilo? Então, quão necessário é nós estarmos vendo aquilo que é essencial? O Espírito Santo, nesses dias, irmão, tem chamado o povo de Deus para aquilo que é essencial. Porque Satanás tem pleiteado, não por aquilo que não é essencial, mas ele tem pelejado contra aquilo que é essencial. Então, o encargo do meu coração, depositado pelo Senhor, é mostrar para os irmãos qual é essa coluna vertebral. Quais são esses alicerces que se refere, então, à pessoa do Senhor e ao seu plano eterno e à sua revelação? O que ele nos revelou que é absolutamente essencial? Sem as quais nós não podemos nos chamar verdadeiramente e com propriedade de cristãos. E nem podemos chamar a outros que não compactuam do mesmo corpo de verdade também de irmãos, porque não são irmãos. Nós precisamos ter isso muito definido nos nossos corações. Há uma essência da nossa confissão, alicerces da nossa confissão, que aqueles que não compartilham deste alicerce não conhecem a Deus. Eles são absolutamente essenciais. Então, gostaria que os irmãos, primeiro, em primeiro lugar, já fiz isso um pouco quarta-feira, e nós vamos fazer hoje, na próxima quarta-feira, na outra reunião, primeiro quatro períodos, só para fazermos uma introdução panorâmica. Essa é a finalidade. Só a introdução panorâmica. E nosso irmão Nilton, o Senhor também depositou o encargo no coração dele de partilhar a respeito da epístola de Tiago. E ele vai fazer isso depois de eu ministrar essas quatro mensagens. Então, ele vai depositar o encargo que o Senhor lhe deu, e depois nós retornaremos a esse assunto, que eu estou procurando colocar, então, apenas uma visão geral em quatro sessões, e depois nós vamos voltar em todos os pontos, um a um. Nós vamos ver um corpo, uma coluna vertebral de oito alicerces. Oito verdades essenciais, que constituem mesmo o fundamento da nossa confissão. Irmão, eu queria dizer a você, que quanto mais nós conhecemos irmãos aqui ou ali, mais nós vemos a carência de alicerces. São pessoas que, em primeiro lugar, têm o Senhor. Em segundo lugar, amam o Senhor. Em terceiro lugar, buscam o Senhor. Mas há alguma coisa faltando aí, no meio desse amor, dessa devoção, desse desejo pelo Senhor, é a falta de alicerces. São pessoas, então, que no maior zelo, e no maior interesse pelo próprio Senhor, de alguma maneira, elas podem ser confundidas. podem ser até mesmo enganadas. Até mesmo enganadas. E na melhor das hipóteses, estarão sem poder de testemunho, sem aquele fundamento nas suas próprias vidas, que exala, então, o frescor do conhecimento sólido de Cristo. E isso, então, faz muita diferença no testemunho cristão. Quando você olha para uma família, você tem muitos membros naquela família. Uma criança de três anos, ou quatro, ou cinco, ou oito, expressa algo da realidade daquela família, porque ela está criada ali. Se ela compreende um pouco de obediência, ela vai mostrar. Se ela compreende um pouco de autoridade, ela vai mostrar. Se ela compreende um pouco de disciplina, ela vai mostrar. Mas se você quiser conhecer o caráter daquela família, você não olha propriamente para os filhos. Você olha, em primeiro lugar, para os pais. Quem são os pais? O que eles pensam? Como eles vivem? Não é? Porque, então, a partir dessa base, é que os filhos refletem aqueles alicerces. Assim, na casa de Deus. Então, nós deixamos de ter verdadeiro poder de testemunho, quando a nossa vida não é amadurecida, quando ela não tem alicerces muito sólidos. Alicerces pelos quais nós vivemos, e pelos quais nós devemos morrer. A base da nossa confissão. Irmãos, e a Bíblia é muito clara em lançar esses alicerces. Irmãos, e o nosso coração, ele ganha robustez sobre estes alicerces. E a partir deles, ganha beleza. As duas coisas, na palavra de Deus, andam juntas, sempre juntas. Deus nunca separa edificação de glória, muito pelo contrário, ele sempre une as duas coisas. A glória está ligada à edificação. Sem edificação, não há glória. Assim, nas nossas vidas individuais, familiares, e na vida da igreja, que é a casa de Deus. Então, Deus edifica a sua igreja sobre alicerces sólidos, para que ela tenha a beleza. A beleza dessa solidez. A beleza de uma cidade compacta. Lembra daquele salmo que fala de Jerusalém? Profeticamente se referindo à igreja? Jerusalém que está edificada sobre os montes, como uma cidade compacta. Os muros de Jerusalém são louvados. Então, isso fala de uma edificação sólida. Olha esse texto de Lucas que nós acabamos de ler. A insensatez de um homem que edifica a casa sobre a areia. Ela não subsiste à prova. Mas a sabedoria daquele que edifica sobre a rocha. Ele cava na areia, ele procura a rocha, e ele lança os alicerces. Muito interessante a figura. Porque ele não coloca a rocha ali. A rocha está ali. Assim também nós não tornamos o Senhor o nosso alicerce. Ele é o alicerce. Ele é a rocha dos séculos. Qual é o nosso compromisso? Cavar. Tirar a areia. Procurar a rocha. E sobre ela lançar os nossos alicerces. Como que nós fazemos isso? Através do estudo da palavra de Deus. Efésios, capítulo 3 de Efésios, versículo 8, Paulo diz que todo o seu ministério como apóstolo tinha essa finalidade. Efésios, capítulo 3. Se você observar o verso 8, Paulo diz assim, A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a esta graça. Qual era a graça? Aquilo que enchia a vida de Paulo. Ele diz assim, pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação desse mistério. Em Timóteo também nós lemos a palavra mistério. Não é? Fala daquele mistério de Deus. Mas não é algo esotérico o mistério de Deus. Não é algo oculto, que só pode ser conhecido por alguma sabedoria especial. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo que esse mistério, ele foi dispensado, dado, revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. E Paulo diz que ele é um deles. A mim me foi dada esta graça. Veja lá em Efésios 3, versículo 8. Pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar o mistério, desde os séculos ocultos em Deus. Então, os irmãos estão vendo o que a pregação do evangelho faz? A pregação do evangelho não é para divertir as pessoas. A pregação do evangelho não é para você se sentir melhor. A pregação do evangelho não é para você sair embalado daqui, quase dormindo, para chegar na sua casa e deitar na cama. A pregação do evangelho é para te desafiar. A pregação do evangelho é para te incomodar. A pregação do evangelho é para mostrar quais são as realidades de Deus. E qual é a nossa própria realidade. E qual é a relação que existe entre essas duas realidades. Deus e eu. Deus e você. Deus e a igreja. Deus e a sua casa que é a igreja. Então, a pregação do evangelho manifesta o mistério, desde os tempos ocultos em Deus. Que Paulo chama em Efésios 3 de insondáveis. Nós não podíamos ir lá. Ele é que tinha que vir aqui. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Nós não podíamos ir lá. Porque as riquezas são insondáveis. Não existe sabedoria especial. Não existe iluminação especial. Não existe um grau de entendimento especial. Não existe nada que possa alcançar esse nível de verdade. A verdade eterna, absoluta. Que está em Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Então, irmãos, essa verdade foi depositada na igreja. Quão importante é isso? É isso que está escrito em 1 Timóteo 3. Ela é casa de Deus. Deus não habita em todos os lugares. Deus habita em sua casa. Ele está em todos os lugares porque Ele é imanente. além de transcendente. Mas a palavra que se refere à habitação fala de morada. Eu também posso passar em muitas ruas de São Lourenço. Mas moro em minha casa. Deus habita na igreja. Embora sua presença e seus olhos alcancem em todo lugar. Até o inferno Ele conhece. Mas Ele habita na igreja. A igreja é sua casa. Então, Paulo diz assim, além de casa, habitação do Deus vivo. Sua morada, ela é coluna. Coluna fala de sustento. E ela é baluarte. Baluarte fala de proclamação. Anúncio. A igreja sustenta e a igreja anuncia. Proclama. O quê? A verdade. E na reunião passada também nós falamos para os irmãos que essa palavra, a verdade, ela se refere a um corpo de doutrina. Ela é usada aqui mesmo. Através de outros termos que nos ajudam a entender. Aqui, por exemplo, Paulo usa o termo piedade. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, se refere a esse Senhor que é a própria verdade. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse Senhor que é a verdade, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, Paulo diz, grande é o mistério da verdade ou da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. O verbo se fez carne. É o texto que você tem aí na sua frente. Em 1 Timóteo 3. Então, essa palavra mistério, Paulo usa em vários contextos nas Escrituras. Sempre se referindo a isso que era oculto em Deus, mas que agora foi plenamente revelado. O mistério do Evangelho. O mistério da piedade. O mistério de Deus. O mistério do reino dos céus. O mistério do matrimônio. O mistério da sabedoria de Deus a outra hora oculta. 1 Coríntios 2. Em muitos contextos, você vai ver essa palavrinha. Sempre se referindo a algo eterno, santo, glorioso, guardado no coração de Deus. E agora, plenamente revelado em Cristo. E plenamente revelado não a todos. Mas plenamente revelado a quem? A esse povo que Paulo chama aí em Timóteo de casa de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Então nós terminamos na reunião anterior mostrando aos irmãos. Se você não tiver um senso adequado de quem você é, como membro desse corpo, você então não tem nada. Se você é simplesmente um religioso praticante do protestantismo, você está numa condição muito infeliz. Porque Deus te fez algo muito maior do que isso. Deus te fez membro do corpo de Cristo, casa de Deus, participante da casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. A verdade não está em todo lugar. Um pouco aqui e um pouco ali. A verdade está na igreja. Irmão, você sente o peso disso? Você sente que você faz parte disso porque você nasceu de novo? Você sabe que você faz parte disso? Que você crê? Eu penso que você crê. Se não, o que você está fazendo aqui? Mas você sabe no seu coração que o Espírito Santo habita em você para isso? Que você é parte desse testemunho, coluna e baluarte para sustentar e para proclamar? Grande é esse mistério. O mistério da piedade. Então, irmãos, essa é a igreja, a casa de Deus. A nossa ocupação, então, quando pregamos o Evangelho, quando repartimos a palavra de Deus uns com os outros, de alguma forma, é estarmos vasculhando quais são esses alicerces nos quais nós lançamos os nossos fundamentos, da nossa vida, da nossa mente, da nossa vontade, de tudo que há em nós, onde nós lançamos o nosso coração. E os irmãos vão ver, então, que há pelo menos oito elementos. Nós vamos procurar isolar oito verdades. que são esses alicerces, que nós não negociamos, não abrimos mão, não dizemos nem mais, nem porém, nem todavia, mas se... Não. São verdades claras, alicerces da nossa confissão. Sem os quais, a casa de Deus não pode ser edificada. E sem essa edificação, nunca haverá glória. Irmão, há muita diferença. Antes de você comprar um terreno, dez milheiros de tijolos, jogar naquele terreno e achar que tem uma casa. E você comprar um terreno, rasgar as bases, chamar os construtores, edificar os tijolos e fazer uma linda casa. Há muita diferença. Dez milheiros de tijolos em um terreno não são uma casa. Hoje, de modo geral, o cristianismo tem se parecido muito mais a dez milheiros de tijolos em um terreno do que é uma gloriosa casa. E como nós precisamos, então, resgatar os alicerces? Nós não vamos começar pela janela. Nós não vamos pendurar a janela no ar. Nós vamos resgatar os alicerces. Para que o Senhor, então, leve nossos corações a uma profunda solidez nele mesmo e nas verdades reveladas na sua palavra. Quão importante é isso? Irmão, o inimigo tem pelejado contra os alicerces. Se você quer derrubar uma casa, não balança a janela. Balança as colunas e você derruba a casa. O inimigo tem pelejado contra os alicerces. Então, o Senhor depositou de uma forma constrangedora em meu coração essa questão dos alicerces para nós estarmos compartilhando durante um bom tempo. Estaremos, então, fazendo quatro reuniões, apenas por enquanto, de introdução. Vamos lá, prosseguir um pouquinho. Qual seria esse primeiro alicerce, então? Vamos falar um pouquinho dele hoje. E só mesmo umas pinceladas. Primeiro alicerce. Para que você não fique muito curioso, deixa eu te passar quais seriam os oito alicerces que você gosta de anotar. E depois, nas outras reuniões, nós vamos passar, então, pequenas pinceladas neles. E depois nós vamos um a um com mais tempo. Primeiro alicerce da casa de Deus. A revelação da trindade. Trindade. Primeiro alicerce. E depois nós vamos ver por que esse alicerce tem sido tão atacado pelo diabo. Qual o significado desse ataque? E pra onde esses desvios com relação a essa verdade podem nos levar? Até mesmo a perdermos completamente a visão do Deus da Bíblia. Do Deus que se revela como um único Deus em três pessoas. Então, o primeiro grande alicerce da casa de Deus é a revelação da trindade. O segundo grande alicerce é a revelação da encarnação. Encarnação. Esse é um outro alicerce que o diabo sempre pelejou. Você se lembra nos primeiros séculos. Você se lembra dos espíritos de João, principalmente. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo que nega o pai e nega o filho. E depois nós vamos ver um pouquinho sobre essas implicações. Segundo alicerce, irmãos. Isso é alicerce. Encarnação. Nós não cremos num Deus supremo arquiteto. Esse é o Deus dos filósofos. Não é? Dos pensadores. Num Deus impessoal. Nós cremos em Deus como revelado em Cristo. No tempo e na história. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Quando Pedro falou isso, o Senhor então falou pra ele. Você é um bem-aventurado. Porque você não podia saber disso. Se o Pai que está nos céus não te revelar. Não é? O verbo se fez carne. Encarnação. Deus entrou na história. No tempo e na história. E isso tem toda uma implicação. É por causa disso que nós podemos ser salvos. Porque um Deus supremo arquiteto não salva ninguém. Mas um Deus que entra na história e assume os nossos pecados nos salva. Não é? Então a verdade da encarnação é o segundo grande alicerce da casa de Deus. Terceiro alicerce. O verbo se fez carne não apenas para viver uma vida humana, realizar milagres, curas, ensinar, trazer modelo. Quantos falam isso, irmão? Quantos já descambaram há muito tempo do verdadeiro evangelho por causa da perda desse alicerce chamado expiação. Terceiro alicerce. Porque vem Jesus apenas no modelo. Quem é Jesus? Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. É o verbo que se fez carne? Sim, é o verbo que se fez carne. É o filho de Deus? Sim, é o filho de Deus. E ele veio a terra como um exemplo a ser imitado. E isso mata o evangelho. Porque ele não é exemplo. A pena. Ele veio a essa terra para morrer. Expiação. Se o grão de trigo caindo em terra. Isso é encarnação. É o segundo alicerce. O grão de trigo caindo em terra. É encarnação. Não morrer, expiação. Terceiro alicerce. Se não morrer, fica só. Deus nunca poderia ter uma espiga de grãos. Se aquele grão não fosse semeado. E a Bíblia chama essa verdade de expiação. O que é expiar? Literalmente falando. É tirar a culpa. Nossa culpa foi lançada sobre ele. O justo foi oferecido pelos injustos. Para nos conduzir a Deus. Não é isso que Pedro diz. Então os irmãos vejam que isso é um alicerce. Isso não é negociável. Nós não somos salvos. Nem mesmo por confessarmos que Jesus é o Filho de Deus. Se não soubermos a respeito da obra da expiação. Você se vê um pecador? Você precisa de um salvador? Você recorre a ele como seu único e suficiente salvador? Então você é salvo. Do contrário, você não é salvo. Mesmo sabendo da trindade. Mesmo sabendo da encarnação. Porque nós somos salvos pela expiação. Sem derramamento de sangue, não há expiação. Não há remissão. Então esse é o terceiro alicerce. Expiação. Qual seria o quarto alicerce? Justificação pela fé. Expiação é o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Agora como eu posso me apropriar daquilo que Ele fez? Como eu posso me valer da justiça dEle? Eu não posso me tornar justo. Não é? O que é que nós vemos aí muitas pessoas pregarem? É que nós devemos praticar boas obras e mais boas obras e mais boas obras. Fazemos alguma coisa aqui, alguma coisa outra lá. E vamos ganhando com isso. Ganhando tentos e mais tentos. Nesse jogo entre Deus e nós. Até Deus olhar e falar. Puxa, você deu tudo o que você tinha. Então agora eu vou te considerar um justo. Baseado nas suas obras. Será que é assim que nós somos salvos? Nós não somos salvos por religião. Não somos salvos por educação. Não somos salvos por conhecimento. Nós somos justificados pela fé. Em Cristo Jesus. Esse é o quarto alicerce. Justificação pela fé. Os irmãos sabem que esse foi o alicerce mais fundamental. Que o Senhor usou como uma espada nas mãos de Lutero, principalmente. Calvino foi o teólogo da reforma. Lutero foi o guerreiro da reforma. Lutero pegou a espada e saiu cortando as cabeças. E Calvino fez a teologia da reforma. Né? E Lutero guerreou a reforma. Justificação pela fé. Ele levantou essa espada e acabou com aquela visão romanista. da justificação pelas obras. As indulgências. As penitências. E etc. E etc. Nós somos justificados somente pela fé. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmão, que alicerce. Tremendo. Quarto alicerce. Depois, um quinto alicerce. Ressurreição. É claro que estão intimamente relacionados. Se Cristo tivesse apenas realizado expiação. E não tivesse ressuscitado. A nossa fé seria vã. Porque a ressurreição é um outro alicerce da nossa confissão. Os irmãos acham que Satanás não pelejou contra esse alicerce? Leiam a história da igreja e vocês vão ficar impressionados. Havia pessoas. Houve pessoas na história da igreja durante algumas épocas que afirmavam que o corpo de Jesus tinha sido comido por cachorros. Por isso o corpo dele nunca foi encontrado. Alguns diziam que os seus discípulos tinham aberto o túmulo e roubado o corpo dele. Depois que ele morreu. Mas o testemunho da ressurreição de Cristo é tão claro na Bíblia. Tão claro na pregação apostólica. Lembra na primeira pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos? A este Jesus que vós crucificasteis, Deus o ressuscitou. E o fez? Senhor e Cristo. Não é? Então, irmãos, a ressurreição é um outro fundamento tremendo. Um outro alicerce. Nós fomos salvos porque a ressurreição é uma prova de que Deus aceitou como suficiente, plenamente, o sacrifício de Cristo. Se o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados tivesse algum defeito, alguma coisa a desejar, alguma mácula, ele não poderia ser ressuscitado. Porque ele seria retido pela morte. Os irmãos compreendem isso? Jesus só pôde ser ressuscitado porque ele era santo e porque o seu sacrifício foi completamente suficiente. Se ele tivesse alguma coisa a ver com o pecado, alguma mácula, a morte iria retê-lo. Porque o reino do pecado, porque o pecado reina no império da morte. Então, se Jesus tivesse qualquer tipo de pecado, seja em pensamento, em motivação, interior ou exterior, qualquer mácula, qualquer defeito, ele seria retido pela morte. A morte o prenderia com seus grilhões. Então, Pedro, quando prega aquela mensagem em ato, ele diz assim, ele não podia ser retido pela morte. Lembra? Ele rompeu os grilhões da morte porque não era possível que ele fosse retido por ela. Então, irmãos, a ressurreição é esse grande aval de Deus. Qual segurança que nós temos de que esse nosso substituto na cruz do Calvário foi um substituto suficiente? Qual segurança que você pode ter que você foi salvo? O que você precisa para ter essa segurança? Crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E que aquela oferta foi suficiente para a sua salvação. Lembra no finalzinho de Romanos 4, como que Paulo termina aquele capítulo? Dê uma olhada rápida, a gente vai voltar depois nessas verdades como eu falei, mas dê uma olhada rápida nisso. Romanos 4, finalzinho de Romanos 4. Olha os dois últimos versos. Diz que Cristo foi, aliás, aquela justiça foi imputada a Abraão pela fé e não pelas obras. Justificadas pela fé. É o tema de Paulo aqui em Romanos 4. Aí ele termina dizendo assim, Aquilo não foi escrito apenas por causa de Abraão, mas também por nossa causa. Esse é Romanos 4, 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente não será imputado, imputada essa justiça. A saber, a nós que cremos no que, irmão? Cremos em Deus? Cremos que Jesus fez carne? Isso tudo está implícito. Isso tudo está embutido. Mas essa verdade da ressurreição está lá à frente. Como nós temos mostrado aqui nesses alicerces. Nós que cremos no que? Naquele Deus que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Está vendo? Onde que está o foco aí da nossa fé? Nós cremos no Deus, não no Deus impessoal, não no Deus transcendente, não no Deus criador, não apenas isso. Mas nós cremos no Deus que ressuscitou dos mortos a Jesus o nosso Senhor. E é por causa disso que nós temos o versículo 25. O qual, esse Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Esse então é o terceiro alicerce que eu coloquei, expiação, entregue por causa das nossas transgressões, expiação. E ressuscitou. Agora, olha o que diz aí. Por causa da nossa justificação. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos ser justificados. Está tão claro o versículo. Né? Então, vamos recordar aqui até onde já chegamos. Trindade, primeiro alicerce. Encarnação, segundo alicerce. Expiação. Morte expiatória, vicária, substitutiva, realizada pelo Cordeiro de Deus na Cruz do Calvário. Expiação. Terceiro. Quarto. Justificação pela fé. E quinto. Ressurreição. Quinto alicerce. Agora, o sexto alicerce. Nós também voltaremos com mais tempo para tocar nele. O Espírito Santo. Esse é um outro alicerce. Quanta confusão existe, irmãos, no meio da igreja em torno do assunto Espírito Santo. Quanta confusão. Alguns nem se interessam por essa pessoa chamada Espírito Santo. Alguns nem creem que ele é Deus. Deus com Deus. Outros se confundem em tanta mirabolância a respeito do Espírito Santo que se perdem no misticismo tremendo. Um completo misticismo. Porque essa verdade a respeito do Espírito Santo, ela também é essencial na vida da igreja. É um alicerce. Nós nos perdemos com relação a isso. Nós temos muitos problemas. No exercício do ministério. No exercício do ministério. Na vida do corpo de Cristo. Nós nos perdemos completamente. No exercício dos dons. Então, o Espírito Santo seria um sexto alicerce. O sétimo alicerce seria o corpo de Cristo. A igreja. Esse é um outro alicerce. Irmão, tem muita coisa hoje em dia sendo dita em termos de igreja. Igreja é isso. Igreja é aquilo. Para ser igreja tem que praticar isso. Para ser igreja se fala assim. Se vive assim. A igreja tem esse e esse fundamento. A igreja tem uma base presbiteriana. A igreja tem uma base batista. A igreja tem uma base metodista. Ou sei lá mais o que. Mas o que é a igreja bíblica? Você não vê presbiterianismo, batismo, metodismo na Bíblia. Você vê só a igreja. Não é? Então, o que é a igreja? A casa de Deus. Então, a igreja é um sétimo alicerce. O corpo de Cristo. Isso é um alicerce. Irmãos, o pelejar de Satanás em torno desse alicerce é imenso também. Ele lança pessoas umas contra as outras. Olha aqui a minha estrutura eclesiástica. Ela é melhor que a sua. Ela funciona melhor. Ela é assim. Ela tem essa base. E todo esse assunto de igreja se torna tão confuso. E na palavra de Deus, ele é tão simples. A igreja se compõe de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus. Esse Senhor se fez carne, que morreu, ressuscitou, que derramou o seu Espírito para habitar na sua casa. Na sua igreja. Todos que confessam esse Senhor são irmãos. Todos devem viver juntos. Todos devem se amar e se servir. E existem algumas questões específicas e práticas a respeito da igreja que são todas simples. Que se o homem não coloca suas mãos medonhas neles, nós então podemos gozar da simplicidade e pureza de Cristo. Mas se o homem coloca suas mãos medonhas e começa a sistematizar, estruturar, institucionalizar, Ele vai bagunçar e deformar toda essa maravilhosa realidade chamada igreja. E ela vai se tornar apenas aquela estrutura, aquela instituição, aquela denominação, seja lá o que for. Sem realidade e sem vida. Então, o corpo de Cristo é um outro alicerce. E a Bíblia fala muito sobre o corpo de Cristo. E por último, o oitavo alicerce, que nós iremos tocar com mais detalhes, é o supremo propósito de Deus. Oitavo alicerce. Nós precisamos de uma visão do supremo propósito de Deus. Não basta apenas trindade, encarnação, expiação, ressurreição, justificação pela fé. Nós precisamos de uma visão do supremo propósito de Deus. Para que nós não nos percamos na nossa vida, na nossa prática, seja individual, familiar, corporativa, uma visão do plano do propósito de Deus. E como Deus, nesses últimos tempos principalmente, vejam que isso aqui é uma série, não é? E se você olhar a história da igreja, você vai ver que o Senhor fez, o Senhor seguiu esses passos na história da igreja, nesses dois mil anos, restaurando as verdades exatamente como elas estão na revelação bíblica. Qual é a primeira verdade essencial revelada na Bíblia? Não é o supremo propósito de Deus, é a trindade. Não é a encarnação de Cristo, é a trindade primeiro. Primeiro se ver bem a trindade, para depois se ver a encarnação. Claro, não é? Como você vai inverter isso? Ver bem a encarnação sem ver a trindade. Quem que se encarnou então foi o Pai? Quem que se encarnou foi o Espírito? Ou foi o Filho? Então, sem ver bem a trindade, não vemos bem a encarnação. E vamos falhar na visão da cruz, na visão da expiação, e falhar na justificação, e falhar na ressurreição, etc. Então, quando você olha a história da igreja, você vai ver que a trindade foi a primeira verdade restaurada por homens de Deus, quando tudo estava perdido. Deus começou a reconstruir, a restaurar sua casa. O Senhor arregaçou as mangas e disse, desde os tempos do Novo Testamento, para Pedro, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito claro, ele falou para Pedro. Não é? Então, irmãos, quando você vê essa história de dois mil anos da igreja, você vê que o Senhor está cumprindo exatamente o que ele falou. Todo aquele vigor, aquele poder, aquela realidade que os apóstolos tinham no primeiro século, foi perdida. Os irmãos sabem. Veio o segundo século, veio o terceiro século, veio o quarto século, com Constantino, oficializando o cristianismo como religião oficial do Império, que coisa bacana. Não é? Agora, todo cidadão romano é um cristão. Todo mundo que nascer no Império Romano vai ser batizado. Porque nasceu no Império Romano é cristão. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que quem nasce no Império Romano é cristão. A Bíblia diz que quem nasce da água e do Espírito é cristão. Quem nasce de novo é o cristão. Não é? Então, ele oficializou. E ele encorajava as pessoas a se batizar. Ele oferecia algumas moedas de prata e uma muda de roupa, para quem quisesse se batizar. Então, os irmãos vejam que todo aquele paganismo, ele agora tinha o nome de cristianismo. Era só o nome. Só o nome. O nome era cristianismo. Mas a realidade era paganismo. Porque agora a verdade do novo nascimento foi perdida. Irmãos, isso não é sério. Então, quando isso aconteceu, Deus levantou homens que arregaçaram as mangas e começaram, então, a restaurar as verdades perdidas. E se você olhar, foi exatamente no quarto século, concílio de Nicea. E depois no concílio próximo, no quarto século também, no ano 381, concílio de Constantinopla. Dois mais importantes concílios daquele século. Nicea no ano 325. Constantinopla no ano 381. Todos dois no século IV. Quais são as verdades, qual é a verdade essencial resgatada por esses dois concílios? Uma só. Trindade. Trindade. Primeira verdade. Porque Deus tem que começar pelo começo, Ele não começa pelo fim. Não é? Então, Ele levantou homens para resgatar essa primeira verdade. Ah, Trindade. Deus é uno. Um único Deus. Mas, Ele subsiste em três pessoas. Qual a relação entre elas? Como elas subsistem? Então, o Senhor resgatou, começou a resgatar essas verdades através desses homens no quarto século. Tão essencial isso é. E na próxima reunião, nós vamos procurar mostrar por que isso é tão essencial. Mas, então, irmãos, quando você acompanha a história, você vai vendo essa mesma sequência. Até chegarmos hoje, nesse oitavo alicerce que eu citei, o propósito de Deus, você vai ver como Deus levantou homens nesse sentido. Muitos homens. Austin Sparks, Watchman Nee, alguns vivos ainda hoje, Stephen Kong, Duvern Fronck, Deus tem levantado esses irmãos com clareza a respeito do supremo propósito de Deus. O propósito eterno de Deus. Para que a igreja hoje possa, então, ter resgatado esse último alicerce nessa história de dois mil anos. Nós cremos que realmente o Senhor está às portas. Porque a ocupação do Senhor hoje, através desses homens, tem sido resgatar esse último alicerce. O supremo propósito. Já que, de modo geral, todos esses outros já foram resgatados. Agora, irmãos, é claro. Que em cada geração, em cada geração, o Senhor, pela sua bondade, Ele opera novamente. Geração após geração. Para que cada geração tenha todo o resgate. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que a história da igreja já tem esse resgate. Já fez esse resgate. De todas essas verdades. A trindade, a encarnação, a expiação, a justificação pela fé, a ressurreição, tudo isso que eu falei aqui. A igreja já resgatou. Mas em cada geração há necessidade desse resgate. Porque cada geração vive a perda desse resgate. De forma específica. Nós não nascemos conhecendo isso. Então, em cada geração, o Senhor deseja resgatar todo o alicerce. Para que nós tenhamos todo aquele conteúdo. Então, a gente vai colocar no final como um apêndice aí. A esse oitavo alicerce. O supremo propósito de Deus. Nós vamos colocar como um pequeno apêndice. A Bíblia. A Bíblia. A palavra escrita de Deus. Esse é um outro alicerce. As pessoas, principalmente do século XIX para cá, nos últimos tempos. Essa corrente chamada modernista ou liberal dentro da igreja. Tem provocado... É um instrumento nas mãos do diabo para confundir o santo. Esses pregadores, entre aspas, que usam a Bíblia, mas são liberais na sua visão doutrinária. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas ela contém a palavra de Deus. Então, você tem aqui textos inspirados e textos não inspirados. E se isso é verdade, então você deve exercer a sua crítica, o seu juízo, sobre o que é inspirado e o que não é inspirado. Então, você perde toda a realidade da ação da palavra de Deus sobre você. Porque você que é juiz dela. E não ela é juiz de você. E nós devemos estar submissos à autoridade infalível da palavra de Deus e não nos colocarmos como juízes dela. Então, Deus tem levantado um grupo de homens em especial, conhecido como Colégio de Chicago. Alguns homens de Deus, alguns teólogos ali, naquela cidade. e eles têm pleiteado com relação a esse assunto da inerrância bíblica. A inerrância bíblica. A infalibilidade e a inspiração plenária das Escrituras Sagradas. E como nós temos necessidade disso? Como você vê a Bíblia? Que valor você dá a ela? Alguns têm vergonha de andar com a Bíblia na mão? Não é? Será que você tem visto bem esse livro, irmão? Há 200 anos atrás houve uma perseguição na Inglaterra 200 para 300 anos durante o reinado de Maria I chamada Asanguinária. Sabe o que ela mandava fazer? Que todos aqueles que professassem o nome do Senhor Jesus fossem mortos. E que o seu sangue fosse recolhido numa bacia. E que a Bíblia deles fosse mergulhada no seu sangue. A ira dessa mulher contra o testemunho de Cristo na vida dos cristãos e contra a palavra de Deus. Ela pediu que a Bíblia deles fosse mergulhada no seu sangue. Eu li um livro há pouco tempo de um irmão há um bom tempo até de um irmão e ele disse que teve o privilégio de manusear uma dessas Bíblias que tinha esse sangue seco de quase 300 anos. Uma das Bíblias que foi mergulhada no sangue dos mártires. Porque Satanás peleja contra a palavra escrita. Saiba você. Então, que necessidade nós temos de resgatar esse valor adequado de todos esses alicerces? E a Bíblia seria esse apêndice. Não colocamos como nono alicerce porque a Bíblia é um instrumento de revelação de todos os oito alicerces que nós falamos. Você não encontra eles em outro lugar senão na Bíblia. A trindade, a encarnação, a expiação. Então, dentro desses oito alicerces você coloca como um adendo aí um acréscimozinho a Bíblia. O diabo odeia a Bíblia. O que ele mais quer é uma Bíblia fechada. O que ele mais quer é pessoas que se reúnem durante uma hora e meia e falem, cantem, dê testemunho e vem o dueto, o quarteto, o terceto, o coral, não sei mais o que e enche o culto de afazeres, de coisas, de mirabolâncias. Mas a Bíblia não seja aberta, pregada e ensinada. Porque ele odeia a Bíblia. Odeia a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então nós precisamos de darmos o valor devido à palavra de Deus. Porque a igreja só pode ser edificada por meio da palavra. Porque a palavra é um instrumento para a revelação de todos esses alicerces. Eles estão claros na Bíblia. Todos esses oito alicerces. Mas se essa Bíblia não for aberta, pregada aos santos, compartilhada, estivermos nos exortando com ela, nos admoestando com ela, nos corrigindo, nos pastoreando, nos ensinando, nós não temos nada. Né? Então, irmão, que necessidade nós temos tido desse resgate nesses dias? Eu queria tomar com você o finalzinho do tempo que nós temos. E falar um pouquinho, já que temos ainda um restinho de tempo para aproveitar, eu queria falar um pouquinho sobre a trindade, essa primeira verdade. Vamos. Mas queria que você visse um pouquinho e como eu disse que nós voltaremos nisso depois, eu não quero usar aqui, agora, a linguagem, vamos chamar de teológica, embora ela seja muito importante. Mas eu queria hoje, por enquanto, o tempo é pequeno para terminarmos, usar a linguagem aplicada. por que a revelação da trindade é importante? Irmão, eu queria que você pensasse, coloca, passa um esforço aí, coloca a tua cabeça para funcionar mais um pouquinho o restante da reunião. Eu queria que você pensasse comigo sobre dois conceitos. Deixa, deixamos, por enquanto, agora a questão teológica e vamos ficar com a questão aplicada. Por que a trindade é uma revelação tão importante? O que eu vou falar aqui não é o fundamento, porque o fundamento é a própria, o próprio ser do Deus triune, é a verdade teológica, a verdade doutrinária, mas isso vamos falar em outro momento. Agora, eu queria falar um pouquinho da verdade aplicada a nós. Por que é importante compreendermos a trindade doutrinária, a trindade teológica? Será que isso não é assunto seminário? Será que isso não é assunto de escolásticos? De pastores? Para os irmãos, em geral, a vida da igreja, não tem muito problema a saber, trindade, pessoas, um único Deus? Será? Eu queria que você pensasse sobre dois assuntos, levasse para casa para você meditar um pouco. O primeiro é sobre a personalidade e o segundo é sobre o amor. Essas duas grandes realidades, a personalidade e o amor, elas são totalmente derivadas da trindade de Deus. Irmão, uma personalidade, ela não pode ser desenvolvida e nem mesmo existe no isolamento. É impossível. Pense numa situação hipotética. Na verdade, impossível. Mas pense um pouquinho comigo. Pense se você pudesse nascer, não é? Deus te criar, te gerar no vácuo. Você não ser gerado nem mesmo no vento da sua mãe. Deus criar você pela ação do seu próprio poder no nada, no vácuo. Você não foi gerado em lugar nenhum, mas você não é eterno. Você foi criado. Então, Deus te criou, te criou num vácuo. Não existe coisa nenhuma, não existe pessoa nenhuma, existe só você. Sabe o que ia acontecer? Você não teria autoconsciência. Porque a nossa autoconsciência, ela só existe quando nós estamos em relação com algo ou com alguém. Pense um pouco sobre isso. Então, se Deus é pessoal, para que Deus, e Deus é pessoal? Ou ele não é pessoal? A Bíblia diz que ele é pessoal. Deus não é algo indefinido, impessoal, como o panteísmo fala, que Deus é tudo. Tudo é Deus. Deus está em tudo. Deus está na árvore, Deus está no cachorro, Deus está no mar, Deus está no vento, não é? Esse não é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que Deus é pessoal, ele é transcendente, ele está acima e além de tudo isso, mas também está em tudo isso, mas não comunicando a sua essência. Não há essência de Deus no vento, não há essência de Deus na árvore, não há essência de Deus nem no homem que ele criou, porque a essência de Deus é incomunicável, é o ser de Deus, não é? Ele não comunica a sua essência, ele comunica apenas os seus átribos, sua santidade, sua glória, sua justiça, isso ele compartilha com aqueles que o conhecem, não é? Mas ele não compartilha a sua essência. Então, o panteísmo é uma heresia, não é? cada coisinha tem um pouquinho de Deus, isso é uma mentira, é uma heresia, não é? Então, irmãos, Deus é pessoal, é uma pessoa divina, a verdade, para definirmos bem, ele é um ser tripessoal, mas único. Agora, como que Deus tem consciência de si mesmo? Deus fala de si mesmo na primeira pessoa, porque ele é tripessoal. Quando Deus, vou te ajudar a pensar um pouquinho mais, pensa na personalidade humana, a personalidade humana, ela existe como personalidade humana, porque Deus é uma pessoa, pessoa humana existe, porque existe, pessoa de Deus, essa realidade chamada pessoa, não ia existir se Deus não fosse uma pessoa. Quando ele criou o homem, ele diz assim, façamos o homem, de que jeito? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está tão claro. A pessoa humana existe, porque a pessoa divina existe, Deus é o arquétipo e nós somos o éctipo, não é? Nós derivamos essa imagem dele. Então, pensa sobre a personalidade humana. Como que você conhece a você mesmo? Por que que você conhece a você mesmo? Por quê? Porque você é tripartido. Você tem um espírito que Deus colocou em você para você ter comunhão com ele, mas que não pode ter comunhão com ele enquanto você não é regenerado, enquanto você não conhece o Senhor Jesus, está certo? Mas Deus criou um espírito em você para ter comunhão com ele, que é o espírito, que é espírito. Deus criou uma alma para você se conhecer a você mesmo, suas afeições, seus desejos, sua mente, e com ela conhecer então as outras coisas, e criou o seu corpo para você entrar em contato com as coisas materiais, criadas, você toca, você sente, não é? Então, como que você conhece a você mesmo? Porque você tem uma mente. Se você não tivesse uma mente, você não se conheceria. você poderia ainda ser um ser criado, mas não se autoconheceria. Você consegue ver, irmão? Como que Deus se conhece a si mesmo? Porque Deus se conhece a si mesmo por meio de uma segunda pessoa divina, gerada por ele e não criada, que a Bíblia chama de logos, ou verbo. Seria usando uma linguagem limitada, claro, não é? Porque a realidade de Deus é infinitamente maior do que essa que eu estou usando como exemplo, a nossa, mas serve como modelo, como exemplo. Seria como a nossa mente. Como se Cristo fosse a mente de Deus. Então, como que Deus Pai se autoconhece? Por meio do Filho. Agora, irmão, na sua mente você não se conhece perfeitamente. Você acha que se conhece, mas você não se conhece plenamente, perfeitamente. Não é? Porque você não é onisciente, ou você é? Você não é. Não é? Todos temos conhecimento limitado. Então, você não se conhece plenamente. E Deus? Deus é onisciente. Então, Deus se conhece plenamente. Então, como que Deus se conhece? Pela sua sabedoria. Porque ele é plenamente sábio. Ele conhece tudo. Ele é onisciente. Como que ele se conhece? Usando a figura que eu usei, pela sua mente. Mas a sua mente não é uma coisa. Não é um atributo dele. Aí que você tem que tomar cuidado. Sua mente, na comparação que nós estamos fazendo, é uma pessoa. Ele se conhece através de uma segunda pessoa gerada por ele. Unigênito. E essa pessoa é o verbo. Através do verbo, do logos, da segunda pessoa, Deus se autoconhece. Agora, você vê a beleza disso? Deus se autoconhece perfeitamente, porque ele é todo sábio. Então, pela sua sabedoria, que é o seu verbo, ele se conhece, ou você acha que Deus não se conhece totalmente? Ele se conhece totalmente, porque sua sabedoria é perfeita. Ele conhece a si e conhece a todas as coisas perfeitamente. Então, seu verbo é a pessoa pela qual ele se conhece. E é a pessoa pela qual ele se revela. A Bíblia não é clara que o nosso Senhor, que Deus se revelou pelo seu verbo, o nosso Senhor? Ele é, Colossenses diz, a imagem do Deus invisível. Paulo em Conício diz a mesma coisa. Que o Deus deste século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não nos resplandesse a luz do Evangelho da glória de Deus, o Evangelho da glória de Cristo. Ele diz assim, que é a imagem de Deus. Então, Deus se conhece perfeitamente numa segunda pessoa, que é o verbo, o logo. e nessa segunda pessoa ele também, logicamente, se revela perfeitamente. Assim como ele se conhece perfeitamente, ele se revela perfeitamente. Então, quando João fala assim, o verbo, verbo significa razão, um dos significados é esse, não é? Por isso que eu comparei com a questão mente na nossa vida. Você se conhece por causa da sua mente. Deus se conhece no seu verbo, no seu filho. Então, quando ele se revela, ele se revela perfeitamente. Por isso que Jesus disse assim, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é o unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. João fala assim, vimos a sua glória, glória singular, glória que não é igual em outro lugar, glória do unigênito do Pai. Que maravilha, irmão. Esse é o Senhor Jesus. Então, essa ideia de personalidade, a primeira que eu coloquei para você meditar. Nós só somos pessoas e experimentamos essa realidade de ser pessoa porque Deus é pessoa. Essa realidade nossa, tão fundamental para a nossa existência. Imagine você deixar de ser pessoa. O que você ia ser? Você podia ser um objeto, você podia ser um animal, não é? Irracional. Você não teria autoconsciência, consciência de você mesmo. Não é? Toda essa beleza que nós desfrutamos como pessoas humanas é por causa da trindade, derivada diretamente da trindade, porque Deus é pessoa. E agora, rapidamente, pense sobre o amor. Se Deus fosse apenas uno, eu creio que nós teríamos bastante dificuldade com essa questão amor. Porque o amor que ama a si mesmo é um amor meio confuso. Para que a realidade do amor possa ser plena, é necessário duas pessoas. E a realidade do amor em Deus é tão plena que a expressão do amor em Deus ela é absolutamente completa e perfeita. O amor do pai para com o filho é desfrutado e vivido em uma terceira pessoa que procede do pai e que também procede do filho mas não é um atributo é uma pessoa divina o espírito procedente do pai não gerado pelo pai o filho é que é gerado mas o espírito procede do pai e procede do filho e é uma pessoa divina na qual o pai e o filho tem comunhão um com o outro. Então esse é o modo de vida da trindade o pai habita no filho o filho habita no pai o espírito procede do pai para o filho o espírito procede do filho para o pai o espírito contém o pai também contém o filho cada uma das três pessoas está em cada uma delas é assim que a trindade existe esse é o modo de vida da trindade então quando a bíblia diz Deus é amor a trindade está implícita ou implícita se você quiser para mim está explícita que maravilha irmão a realidade da trindade tem expressão prática ela não é apenas verdade teológica não vá a isso apenas com mentalidade acadêmica mas procure ver que toda a revelação bíblica do ser de Deus tem uma aplicação prática e aplicada então em nossas vidas nós derivamos todos os nossos o exercício de nossas vidas até como homens naturais dessa revelação aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus nunca podem viver isso em plenitude mas ainda assim devem isso a ele as pessoas que hoje levantam suas vozes e blasfemam contra Deus ainda devem a sua pessoalidade a Deus ainda devem isso a Deus esse é o nosso Deus agora ele nos chamou então para conhecê-lo intimamente pessoa a pessoa experimentar esse amor que é uma realidade que só ele inicialmente conhecia Deus é amor quando nós vemos o nosso Senhor orando ali em João 17 a trindade é o foco daquela oração você sabe muito bem ele ora a respeito disso ele fala assim pai minha vontade é que onde eu estou e onde ele está ele está no seio do pai ele nunca se separou do pai então ele pede isso para nós ele diz pai minha vontade é que onde eu estou no teu seio estejam junto comigo os que me deste para que vejam a minha glória eu neles e tu em mim para que eles sejam aperfeiçoados na unidade nós fomos chamados para essa comunhão de amor essa comunhão de prazer para essa plena realização os irmãos estão vendo que a gente pode tornar essa verdade apenas acadêmica e vamos perder todo o significado dela mas se quisermos com a ajuda do Senhor podemos ver quão prática e maravilhosa ela é você não vai encontrar amor amando a si mesmo você vai encontrar amor amando o outro assim como o pai ama o filho aí se você me dissesse assim queria colocar isso para a gente encerrar se você me dissesse assim olha mas Deus podia ser uma única pessoa mesmo não três pessoas em único Deus mas uma pessoa e ainda assim amar a si mesmo ou melhor amar as suas criaturas amar o que ele criou mas irmão ele nunca poderia amar o que ele criou de uma forma suprema você compreende isso? ele nunca poderia amar o que ele criou com todo o seu amor com tudo o que ele é porque o que ele criou é limitado você não pode colocar um oceano numa caneta todo ser criado é limitado pela própria criação ele é obra Deus só podia amar completamente dentro de uma realidade tripessoal quando o Senhor Jesus é encarnado se foi ali ao Jordão para o seu batismo o que aquela voz do céu falou? exatamente isso este é o não disse um um dos mas disse esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer então Deus não poderia dar supremamente plenamente todo o seu amor para alguém criado porque não cabe o oceano numa caneta então ele só poderia compartilhar supremamente o seu amor com uma outra pessoa divina digamos tão divina quanto ele gerada por ele mesmo Deus com Deus então essas duas pessoas podem compartilhar a plenitude do amor essa palavra que usa Paulo quando ele ora pelos efésios e consequentemente por nós quando ele termina aquela oração em Efésios 3 pleroma pleroma no grego a palavra significa plenitude completação perfeito completo lá fala assim que nós cristãos nós fomos chamados para conhecer a Cristo na sua largura no seu comprimento na sua altura na sua profundidade não é assim? Efésios 3 e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento para que nós sejamos não como indivíduos mas agora como igreja né? tomados de toda a plenitude de Deus né? aquilo que ele então pode depositar em nós o seu amor como corpo como igreja então Deus nunca poderia amar plenamente qualquer ser criado aquele ser não iria desfrutar senão um fragmento desse amor e Deus iria se sentir entristecido vamos usar uma linguagem bem humana porque ele não poderia dar plenamente seu amor a ninguém porque ninguém é capaz de conter a imensidão desse amor mas ele pôde dar plenamente o seu amor a alguém esse alguém é o seu filho esse é o meu filho amado tem quem me comprar e por causa desse imenso amor ele deu seu filho na cruz do calvário para que nós criaturas limitadas pequenas canecas pudessem experimentar algo desse oceano de amor no Deus triunfo será que a verdade da trindade é só teológica é só acadêmica ou será que ela é um alicerce realmente das nossas vidas como igreja irmão que o Senhor nos ajude a vermos com mais clareza e a desejarmos acima de tudo entrarmos na realidade para a qual o Senhor nos chamou experimentar não veja você mesmo como uma pessoa qualquer irmão não fique recorrendo a coisas para tentar buscar identidade quando nós não vemos a trindade nós fazemos isso você vai tentar buscar identidade em alguma coisa quem é você? eu sou o dentista eu sou o engenheiro eu sou o e o esse não é você esse é a sua profissão quem é você? você é filho ou filha de Deus você foi chamado para comunhão com Deus triune em Cristo Jesus esse é você quando nós não vemos bem a trindade não estamos desfrutando essa relação tremenda que só o pai o filho e o espírito tinham por toda a eternidade antes do tempo quando nós não estamos desfrutando essa relação dia a dia nós estamos tentando buscar identidade para nós em outras coisas e não é só identidade não significado também segurança também e nós não vamos conseguir extrair essas três coisas que são básicas para a personalidade humana identidade significado sentido de vida e segurança em nenhuma coisa e em nenhuma pessoa que não seja o próprio Deus não encontramos porque nós fomos chamados para comunhão com Deus triune fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti como disse Agostinho irmãos a realidade do Deus triune não é coisa para o seminário é uma revelação essencial da palavra de Deus para a qual nós fomos chamados a desfrutar então levante seus olhos ergue o teu coração e ore a Deus nesse sentido Senhor o Senhor me chamou para isso e é isso que eu quero ter nada menor o Senhor me chamou para isso e é isso que eu quero viver o Senhor mostra para mim o que na minha vida que porventura impede isso fala o Senhor porque eu sou tolo eu não me conheço a mim mesmo só o Senhor me conhece fala comigo sobre mim purifica dos meus pecados conserta os meus caminhos traz arrependimento mais profundo da minha vida busque essa relação irmão para o qual você foi criado relação com Deus triune em Cristo Jesus relação de amor de significado de identidade de segurança de prazer de tudo que nós necessitamos amém vamos orar ó Pai como somos agradecidos a Ti porque o Senhor não se manteve oculto em mistério mas o Senhor se revelou a nós Deus de amor Deus que é luz na qual não há treva nenhuma Deus que é cheio de graça e de verdade Deus que nos amou até o fim Deus que deu seu filho por nós na cruz do calvário ó Senhor pedimos ao Senhor que aplique em nossas vidas as Tuas verdades reveladas de tal forma que elas sejam a sustentação do nosso ser Senhor não queremos viver vidas de meninos inconstantes infelizes inseguros nós queremos viver vidas robustas em Ti Senhor constantes sólidas pedimos ao Senhor pedimos ao Senhor que edifique todo o nosso ser com a Tua Palavra Senhor pedimos ao Senhor que nos dê graça para a compreensão dessas verdades ilumine os olhos do nosso entendimento faz-nos meditar a respeito delas Senhor não nos dê apenas um orgulho intelectual de sabermos mas nos dê um coração ardente por experimentar essa relação de gozo de prazer comunhão com Deus triune pedimos ao Senhor que faça pessoalmente esse trabalho através da Tua Palavra em cada um de nós atrai-nos a Ti Senhor conquista-nos totalmente cumpre Teu propósito em nossas vidas e vivamos vidas com propósito Senhor enquanto estamos nessa terra pedimos ao Senhor em Cristo Jesus Amém